Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do Unite Notícias. No último dia 7, o dia do jornalista foi comemorado na Câmara de Vereadores de Aracaju, com reivindicações e homenagens. Dizem que esse profissional deve saber de tudo um pouco, e de fato é assim que acontece na prática. E para celebrar o dia desse profissional tão eclético, o vereador Lucas Ariber, que é jornalista por formação, presidiu uma sessão especial na Câmara Municipal de Aracaju. Durante um ano e quatro meses, trabalhando na Unite, na Associação de Comunicação, também atuei no rádio desde 2007, e tenho muito orgulho de ser jornalista, foi por escolha e por amor a essa profissão. A sessão contou com a presença de estudantes, professores, além do vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe, que fez questão de destacar alguns dos principais assuntos pautados pelo sindicato. Então nós estamos nas lutas, nós já encaminhamos a pauta, reivindicando um reajuste compatível com a nossa profissão. Muita gente pensa que ser jornalista está apenas à frente da telinha, mas essa profissão oferece um grande leque de opções. Dentro do jornalismo nós temos diferentes áreas de atuação, como a própria televisão, como você falou, o rádio, a internet, o web jornalismo, e outras vertentes ligadas ao jornalismo especializado, como jornalismo ambiental, jornalismo político. Então é uma área ampla que hoje, com as novas mídias, está inclusive em ascensão. Iniciando o curso agora, o estudante Douglas Monteiro ainda está conhecendo a área, e mesmo não sabendo exatamente em qual veículo pretende exercer a profissão, fala com expectativa sobre o curso. Eu sempre quis ser jornalista, então no quarto período tranquei a faculdade de Direito e parti para o jornalismo, que era o meu foco mesmo. Já o estudante Luiz Prado garante que essa é uma paixão antiga, e agora está apenas se aperfeiçoando. Eu tive o contato com a área de rádio e televisão antes de ter o processo acadêmico. E aí eu senti a necessidade de que eu precisava ter o diploma, eu precisava ter a minha formação acadêmica para poder continuar exercendo. Jovem se reúnem para se divertir fazendo o bem. É a Galera Sangue Bom. Doar sangue para muitos é sinônimo de medo, mas para eles é sinônimo de alegria e solidariedade. Estou falando do grupo de ação social Galera Sangue Bom, um grupo formado em sua maioria por jovens de 18 a 25 anos que fazem doação regular de sangue. Esse projeto surgiu após uma reportagem que eu assisti na televisão sobre a necessidade da doação de sangue. Então eu resolvi chamar os amigos para que pudéssemos vir doar sangue e a galera recebeu bem essa ideia e graças a Deus o grupo só tem crescido a cada dia. O prazer em ajudar o próximo é o que move a Galera Sangue Bom. Uma síndrome de doação de sangue pode salvar de uma até quatro vidas. E no começo eu vim mais pela amizade, mais pelo conjunto, mas com o tempo fui me sensibilizando e vendo a importância que tem a doação de sangue. Giovanni faz parte do grupo desde a primeira doação e faz questão de guardar todas as camisas das doações. Para mim é praticamente uma responsabilidade, é cumprir o mandamento de Deus de vir aqui e ajudar o próximo. Porque eu sei que essas pessoas não estão aqui por escolha, porque estão passando por momentos difíceis, e eu vindo aqui eu sei que eu vou ajudar na recuperação dela, salvando a vida dessas pessoas. Cada doação feita por esta turma ajuda a abastecer o estoque de sangue do Emoze. É iniciativa louvável, né? Porque se todo mundo fizesse um pouco, uma parte que esses jovens fazem, nós não ficaríamos pedindo, solicitando que as pessoas viessem doar. Uma bolsa de sangue pode ajudar a salvar quatro vidas. Na última doação do Galera Sangue Bom, eles arrecadaram 60 bolsas, uma quantidade que dá para ajudar a salvar 240 vidas. Mas além da doação regular de sangue, o Galera Sangue Bom também realiza outras ações solidárias. Como só podemos doar de quatro em quatro meses, nós resolvemos ampliar as nossas atividades fazendo campanhas, a exemplo do Natal Solidário, Páscoa Solidária, do Dia das Crianças também, tudo que vem ajudar o próximo a gente está realizando aí. O NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para vocês. A gente volta amanhã.